Nós estamos chegando aqui na rua Paula Ney, 428, Vila Mariana, bairro tradicional de São Paulo, 5 minutos da Paulista, cercados aqui de padarias, farmácias, restaurantes, uma área muito interessante. Foi aqui que nós escolhemos para ter o primeiro produto eJoy, em parceria com a Mitre, o primeiro de muitos outros que vamos ter em São Paulo. Vamos conhecer? O primeiro lembrete importante na experiência, depois de você baixar o app, é você conseguir fazer o check-in. Ao fazer o check-in, você vai receber a senha que vai habilitá-lo a entrar no prédio e em seu apartamento. Então esse é um passo muito importante, deve ser feito antes de você chegar na propriedade. Pensando na segurança dos nossos clientes, foi desenvolvido um sistema que permite o acesso deles à clausura imediata, retirando-os da rua. Vamos ver? Bom, agora eu vou fazer meu processo de identificação na portaria. Vou apresentar meu documento de identificação, uma vez que eu já estou na clausura, eu já estou no ambiente seguro, vou me identificar para acessar o prédio. Como vocês podem ver, a atmosfera é de um prédio residencial. Mas nosso time de operações vai estar 24 horas disponível para contatar e facilitar as necessidades dos nossos clientes aqui, sempre através do chat no aplicativo da Atlântica Residence. Aqui nós estamos num estúdio de 21 metros quadrados projetado pelo arquiteto Ana Vidal. A Ana teve um cuidado de garantir que nós tenhamos uma experiência de se sentir em casa. Isso é bem importante porque a Atlântica está replicando esse tipo de produto e ele garante padrão, ele garante uma estadia sem surpresas. Você sabe o que vai encontrar. Tem algumas características desse produto, desse estúdio, que eu queria chamar a atenção de vocês. A primeira delas tem a ver com a mini cozinha. Para as pessoas que gostam de cozinhar, que se divertem fazendo isso, nós temos todos os equipamentos e utensílios necessários para você cozinhar. Mas se por acaso isso não é a sua praia, nós temos uma loja de conveniência que fica logo aqui na parte de baixo do prédio que vai satisfazer as suas primeiras necessidades. Além disso, nós também tivemos o cuidado de fazer parcerias com empresas que podem fornecer o seu café da manhã ou outras refeições estando muito perto aqui da região e disponíveis no nosso aplicativo. Um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção tem a ver com a qualidade da montagem desse apartamento. O projeto de muita alta qualidade trouxe para nós aqui alguns elementos como um colchão muito confortável, um enxoval de cama e banho também muito agradável. Ou seja, garantindo que os aspectos que são essenciais eles sejam muito bem atendidos. E por fim, eu queria falar um pouquinho de tecnologia. Esse aspecto é bem relevante. Vocês perceberam que nós entramos aqui no estúdio sem precisar falar com ninguém, pegar uma chave como nós faríamos em outros lugares. Aqui no estúdio também, você tem uma TV Smart. Com o uso dessa TV Smart, você pode assistir a todas as plataformas de streaming que você tiver assinatura. Mas nós também tivemos o cuidado de deixar um sinal aberto para que você assista aos seus esportes e notícias preferidos todos os dias. Mas é claro, não podia faltar também uma excelente experiência de Wi-Fi que vai estar disponível para todos os nossos clientes. Aqui nós já estamos em um apartamento de 38 metros quadrados com ambientes bem definidos. Essa sala de estar, ela tem um sofá para ver TV, tem uma mesa de trabalho integrada e tem a mini cozinha. Quando nós vemos o quarto, ele também oferece bastante conforto e privacidade. Dá para ver aqui que essa divisória separa bem os dois ambientes. Quando nós olhamos aqui para a área do quarto, ele também traz o mesmo conforto que nós vimos no estúdio, mas traz também um armário para as pessoas que querem passar mais tempo aqui. Nessa opção, apartamento, a varanda também é um pouco maior e convidativa para momentos de relaxamento. Além do espaço bem mais amplo, o cliente que opta pelo modelo de apartamento, ele tem também acesso a uma área exclusiva que fica no rooftop desse prédio. Música Temos um fitness completo e lavanderia coletiva disponível para todos os nossos clientes, sejam de estúdios ou apartamentos. Música Espero que vocês tenham gostado e que nos visitem em breve. Música Música